Fala rapaziada, pra você que não me conhece, meu nome é Yuri e vamos conversar um pouco sobre o CryptoPlanes. Eu já vou dar algumas notícias aqui, cara, pra você já abrir um alerta aí sobre uma possível listagem de CryptoPlanes, tá, do CEPAM na Gate. Até porque, pra você que não vive nesse mundo, tá, semana passada foi aberto, foi listado na Gate o CECAR, que é do mesmo metaverso. E desde então, cara, ele não parou de subir, ele chegou a ser listado, ele fez uma máxima de 70 cents, trabalhou por algumas horas ali, mas logo depois, né, porque aconteceu o que a gente tá vendo agora, que ele praticamente já fez um 2x, né, ele já dobrou o valor, ele já valorizou por volta de 100% desde o dia da listagem. Então, se CEPAM for listado, você já pode abrir esse alerta aí que ele pode realmente valorizar ainda mais, a gente sabe que tá valorizado e ele pode valorizar ainda mais, né. E eu quero dar algumas notícias aí só pra você se ligar, cara, sobre o que que aconteceu, primeiro na listagem, né, do CECAR, né, pra você que não viu aqui, ó, o que eu tô falando. Na listagem do CECAR aqui na Gate, olha o que aconteceu, rapaziada. Eu sei que esse candle aqui, esse primeiro candle é muito difícil de entrar, pra quem acompanha listagens aí todos os dias na Gate, sabe o que eu tô falando. É muito difícil de você conseguir entrar nesse candle aqui, né, nessa metade aqui, ou em alguma parte disso aqui, porque é muita gente comprando e normalmente o pessoal não consegue comprar. Mas, no final desse candle aqui, normalmente é possível fazer essa compra, então aqui era por volta dos 70 cents. E quem conseguiu comprar aqui, né, com a taxa mínima possível, até porque isso aqui não é igual a Pancake, não é igual essas descentralizadas aí da vida, esses sites que você faz swap, né. Aqui você paga muito menos taxa, quem conseguiu comprar a 70 cents já conseguiu dobrar o capital, né, ele tá batendo 1,40 agora. Agora, o que que eu queria falar sobre você ficar ligado sobre esse tipo de notícia, cara. É muito complicado eu chegar e fazer um vídeo falando, ó, cuidado aí, rapaziada, amanhã vai ter listagem, porque assim, é muito em cima da hora, cara. Você pode ver no dia do CryptoCars, no dia do CryptoCars, os caras avisaram no dia 15, tá, o próprio CryptoCars, eles fizeram um tweet avisando no dia 15, que no dia 16, ou seja, amanhã, eles falaram assim, ó, amanhã a gente vai listar o CK na Gate, hein, fica de olho. Quem não acompanhou, quem não viu isso aqui, não conseguiu pegar, por quê? Olha só, você vê pela quantidade de reação, cara, quantas pessoas, como foi poucas das pessoas que conseguiram ver isso aqui, tá, aqui, ó, 500 likes, 134 retweets e 40 comentários. Então, assim, dos 80 mil que seguem ele, poucas foram as pessoas que conseguiram ver isso aqui. E aí, um dia depois, a Gate foi lá e falou o seguinte, a Gate é assim, tá, quem conhece a Gate sabe o que eu tô falando, a Gate, ela aposta no dia. Aqui, ó, por exemplo, ó, no dia 16 ela postou, ó, hoje a gente vai listar CK, quem viu, viu, quem não viu, perdeu, entendeu? Então, é por isso que eu falo, tem que acompanhar, se você quer fazer trade, por exemplo, nessas Game Coins, nesses tokens de jogos, você tem que acompanhar, cara, é o melhor jeito de acompanhar. Twitter, Discord, cara, fica sempre por dentro, fica sempre por dentro, Telegram também é legal, eu não gosto de Telegram, mas Telegram também é legal, fique sempre por dentro, tá? No caso de CEPAM, a última notícia que saiu, algumas horinhas atrás, foi aquela notícia padrão, né, da Binance lá, que eles botam os projetos que estão em evidência e tudo mais, aí entrou o CEPAM, nesse caso aqui eram os projetos que são metaversos, então entrou o CEPAM e o CryptoCars, a gente sabe que esse daqui, cara, não quer dizer muita coisa, até a PVU já entrou nessa lista aqui, então assim, isso aqui não quer dizer nada, tá? Nada, 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 isso aqui tu pode ignorar totalmente, mas você vê que eles já estão dando uma atenção maior pro CEPAM e como eu já falei, o CEPAM, cara, tem o triplo de volume quase do CryptoCars, o volume financeiro que eu tô falando, que eles estão movimentando, é um dinheiro muito maior do que o CryptoCars, então já é algo pra você ficar de olho, beleza? Fique de olho nisso, cara, que você pode ganhar um dinheirinho, beleza? Eu vou fazer uma análise aqui do CEPAM, só pra gente ficar por dentro do que tá acontecendo, cara, vamos lá, também vi um pessoal falando, pô, cara, tu acha que vai continuar subindo? Vamos lá, cara, olha só, primeira coisa, o que que tá acontecendo aí? Eu deixei duas regiões marcadas, que é a de 3 dólares e a região de 3,50, tá? Que é essa daqui de baixo, porque essa região aqui é importante, tá? Porque foi a primeira região que ele começou a parar de trabalhar, tá? Quando ele fez esse primeiro pump, até aí tudo bem, tá? Essa foi a primeira pernada, e agora a gente tá na segunda pernada, engrenando para uma possível terceira pernada. Cara, se você... você tá vendo essa acumulação que tá acontecendo aqui, tá? O que não é legal. Eu já vou te adiantar uma coisa, se você nunca viu alguma vez na vida sobre acumulação e distribuição, vá estudar o ICOF, por favor. Isso é muito importante, se você pode perder algumas horas do seu dia pra estudar esse tipo de método, você vai aprender bastante, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, é uma acumulação que tá acontecendo, na verdade, né? Acumulação, distribuição, né? Comulação, com distribuição. O que que isso aqui quer dizer, cara? Por exemplo, tá? A gente tá vendo aqui uma LTA. Então, o cara que trabalha... por que que essa LTA tá marcada, sendo que eu não gosto de trabalhar com LTA? Justamente pelo fato que se uma pessoa marca essa LTA aqui agora, tá? E ele continua acumulando do jeito que tá, até chegar na LTA, esse cara que trabalha fazendo trade em cima de LTA, ele pode ter um certo problema bem complicado, cara. Porque se ela chegar desse jeito que tá aqui, acumulada na LTA, é totalmente diferente, tá? Se ela chegasse na LTA simplesmente fazendo um pullback, né? Se ela caísse aqui direto e encostasse lá. Então, ela chegando acumulada na LTA é um problema, porque o cara que tá trabalhando com LTA, se ele quer fazer uma compra na LTA, ele pode sofrer um problema de um rompimento abrupto pra baixo. E isso acontece bastante, tá? Em um tipo de acumulação e distribuição. Então, a forma que ela tá trabalhando aí, quer dizer que ela não vai subir? Não, não quer dizer que ela não vai subir. Ela pode subir sim, com certeza. Inclusive, é o que eu queria falar aqui agora. Pra você que tá com vontade aí de comprar, ou tá dentro do jogo e acha que pode ganhar mais dinheiro ainda, você pode sim, cara. É só você torcer um pouquinho pra ela começar a trabalhar acima, tá? Dos 5 dólares, tá? Essa barreira aqui de cima, essa pontinha amarela aqui, esse tracinho aqui, é o pontinho dos 5 dólares. Então, se ela começar a trabalhar acima desses 5 dólares, é o que você queria ver pra ela continuar subindo e trabalhando em regiões acima, tá? Então, do jeito que ela tá aí agora, ela tá bem feia, trabalhando entre 5 dólares e 4 e 50. Então, o que dá pra entender é que ela não tá conseguindo de forma alguma romper a barreira dos 5 dólares. Ela não consegue. Ela não tá conseguindo trabalhar acima de 5 dólares. E se você quer que suba, você tem que ficar de olho no gráfico e verificar se ela vai realmente continuar trabalhando acima desses 5 dólares, tá? Yuri, o que você acha que pode acontecer? Cara, o ativo, ele tá forte, como eu falei, tá? Tá rolando muita notícia sobre o ativo, muita notícia sobre o jogo. Tem vídeos, assim, absurdos aí, de pessoal fazendo dinheiro a rodo. Pessoal fazendo aí 3, 2 mil reais em um dia, tá? Dependendo da quantidade de avião que a pessoa tem. Você vê o volume, tá? Que tá movimentando a moeda, um volume absurdo, como eu falei lá no começo do vídeo. Então, assim, cara, essa moeda, ela tem tudo pra dar certo. Só que, assim, nenhum tipo de ativo, tá? Ele vai subir eternamente sem nenhum tipo de correção. A gente já tá vendo que ela já tá em um ponto onde eu espero, eu esperaria, tá? Uma correçãozinha, pelo menos no ponto de 3,50, 3 dólares aqui, pra ela continuar subindo de forma saudável, tá? Então, o que a gente realmente queria aí agora, tá? Seria que ela parasse com essa distribuição, acumulação, sei lá como é que você chama isso aqui. E ela simplesmente voltasse a cair. Pô, Yuri, você quer que caia? Não, cara, mas é justamente pra você ter uma alta saudável, tá? Então, o ideal aqui seria que ela caísse pra gente conseguir, né, fazer uma altinha bonita, tá? Com um pullback legal, um pullback no topo anterior. Coisas que a gente já tá acostumado em uma alta simétrica bonita, tá? Então, fica ligado nisso, tá? A acumulação é sempre perigoso. Se ela continuar acumulando muito nesse ponto que ela tá, você pode ter certeza que tá aqui, pode dar um rompimento muito, mas muito forte pra baixo. Não é isso que a gente quer. Então, você sempre tem que ficar de olho no gráfico, tá? E Yuri, pô, eu olhei aqui o seu vídeo agora. Eu olhei o seu vídeo uma hora atrasado, duas horas atrasado. O negócio já tá aqui em cima. Então, quer dizer que você errou, pô? Tu falou que ia ficar... Cara, não é questão de errar ou acertar. Já falei isso aqui um milhão de vezes. É questão de você absorver a informação e ver o que você pode fazer com ela. Eu realmente espero que eu consiga ajudar alguém com esse tipo de informação que eu tô passando. A primeira, a principal aqui que eu quis passar nesse vídeo é a questão de notícia. Fique ligado em notícia, fique ligado em Twitter e tudo que eu já passei aqui. Outra coisa, você também tem que ficar de olho. Acabei de falar, né? O Icoff, se você nunca estudou na vida, estuda um pouquinho. Perde uma horinha do seu dia pra estudar o método, pra você entender como funciona. É muito interessante você estudar sempre que você puder. Se você quer trabalhar com trade, quer trabalhar com gráfico, estude todos os métodos possíveis. Até porque tem muita informação gratuita. Não tem necessidade... Hoje, cara, em 2021, não tem necessidade de você gastar dinheiro, tá? Com curso de trade, curso de gráfico, cara, esquece esse negócio, tá? Eu sei que o pessoal tem um gatilhozinho com relação a isso, né? Pô, se eu tô pagando, eu vou dar mais atenção. Não, cara, esquece esse negócio. Se você é desse nível aí, cara, esquece o mercado e some daqui, você tá entendendo? O negócio é você ter dedicação, tem que estudar um pouco. Pega, olha gráfico todo dia que eu tenho certeza que você vai encontrar aí o seu caminho, beleza? E você vai, com certeza, ganhar muito mais, muito mais dinheiro do que eu ganho e do que qualquer outra pessoa ganha, tá bom? Espero que isso aconteça contigo, meu querido. Se você gosta, cara, desse tipo de conteúdo, curte aí, compartilha, se inscreve no canal. Valeu, cara, um abraço. Tchau, tchau.